A abertura da 68ª Festa do Peão de Boiadeira de Barretos está marcada para esta quinta-feira, 17 de agosto, e os preparativos para o início do evento seguem em bom ritmo. Até parece uma cidade sendo construída. Na arena, segue a montagem do palco principal com a implantação dos painéis eletrônicos, cujas imagens são visíveis até mesmo durante o dia. A montagem da estrutura da grande festa está por todos os setores do parque, no sentido de oferecer maior agilidade e segurança, o acesso ao Parque do Peão neste ano será por QR Code e a novidade do reconhecimento facial, tecnologia já utilizada pelos organizadores de grandes eventos. Fábio Sales, da Associação Os Independentes, promotora da Festa do Peão, explicou sobre o sistema de acesso deste ano. Neste ano, nós estamos implantando a biometria facial em todos os nossos setores, nosso credenciamento de serviço e nos passaportes área VIP e Parque Rodei Show. E a parte de ingressos Parque Rodei Show vai ser através do QR Code dinâmico. O reconhecimento facial utiliza algoritmos de inteligência artificial para verificar a identidade de uma pessoa com base em suas características faciais únicas. Para fazer o cadastramento da biometria facial, quem adquiriu ingressos para as áreas VIPs e camarotes deverá baixar em seu smartphone o aplicativo Barreto Setores. Coloca seus dados e tira uma selfie para cadastrar a biometria facial. Nós temos um outro produto também que é o passaporte, né? Que é o passaporte do Barretense, que é o passaporte Parque Rodei Show e passaporte área VIP que adquirindo esse produto ele irá tirar a foto para quem adquirir esse produto agora lá no shopping para quem adquiriu ele já tirou uma foto também e já terá acesso ao evento. Quem adquiriu esse produto na nossa loja na 43 antecipadamente ele está recebendo agora um WhatsApp que também vai permitir que ele tire a foto para acessar o evento. Para o setor Parque Rodeio Shows o acesso ocorrerá via QR Code. Para isso é preciso baixar o app Barretos Ingressos, utilizar os dados cadastrados na compra e baixar o QR Code que deverá ser apresentado na entrada. A organização orienta os clientes a baixarem os aplicativos Barretos Setores e Barretos Ingressos A gente pede que todos que comprarem antecipadamente os ingressos que já façam esse cadastramento da biometria facial e também que acesse o aplicativo do Barretos Ingressos para quando chegar aqui já acessar pelas catracas. Caso não o faça, aqui na hora nós teremos pessoal também que irá orientar as pessoas. Para quem adquiriu ingressos diários nas modalidades Parque, Rodeio Show, Camarotes e Áreas Vips e Prêmio para qualquer dia do evento há também uma novidade. Entrando no parque durante o dia poderá habilitar o acesso para retornar à noite desde que a saída seja até às 17 horas. O pessoal que já está com a biometria facial de setores já terá esse reacesso. Ele pode vir aqui durante o dia e voltar à noite que ele vai ter esse reacesso. Quem adquiriu o Parque, Rodeio Show, quem entrar aqui às 17 horas no Parque do Peão ele pode voltar à noite. Na hora que ele entrar, o primeiro acesso dele vai ser gravada também uma foto dele, uma biometria facial para que ele saia, vá em casa, tome um banho e possa voltar à noite.